Bom dia! Boa tarde ou boa noite, gente! Hoje eu irei fazer a resenha que eu acho que irá bombar no canal. Eu acho que essa é uma das resenhas que as pessoas nunca achavam que eu ia fazer dela. A base cara, a base é boa e é uma base especial. É a base da Oboticário Retinol e é uma base, gente, que ela tem o fator 80, que ela diminui as rugas, as linhas, o de expressões e uniformiza, eu acho que é isso que fala, né? A pele em 15 dias. Eu estou usando ela há 12 dias e eu irei falar as minhas primeiras impressões. E antes eu irei usar, né? Porque eu estou sem maquiagem. A minha pele tá limpa. A minha pele não é uma pele bonita porque eu domingo passado eu fiz até 43 anos. E aí eu irei falar dessa base. É uma base que ela é alta a cobertura. Então, a pessoa, gente, que usam essa base, o duas vezes. Eu fiz esse teste. Pude usar ela assim por duas vezes. Olha só. Ela tirou toda a minha mancha. E o que que eu reparei nela? Ela elimina mais a pele, mas ela arde. Essa base, gente, não usa ela duas vezes. Se a sua pele for mais de 40 anos e uma pele mais sensível. Porque ela vai arder. Ela vai parar? Vai. Com 5 a 10 minutos, ela irá parar. Porém, eu acho que assim que eu estou, ela... Para mim, está excelente. Ela não arde, não. Karina, a qual foi a sua última impressão? Eu estou usando um ácido que eu irei falar daqui a 25 dias. Eu fiz a minha resenha. E nisso, eu reparei o seguinte. Eu pensei, Karina, ontem, você usou o ácido. Ah, eu irei. Eu irei. Eu irei. Eu irei. Eu mostro o ácido para vocês. Esse é o ácido. Esse é o T amida. Que ele é carinho. Ele é mais ou menos 170 reais. E aí, eu uso ele por todos os arrumos. E aí, eu acordei, lavei e pensei assim. Eu ontem, eu usei o ácido. E eu irei por efeito solar. Porém, essa base, gente, ela já vem com o fator 80 de efeito solar. E aí, eu pensei, mesmo que ela esteja com esse fator 80, eu irei usar o fator solar. E nisso, gente, eu usei o fator solar. Porém, o que, Karina, reparou? O dia que eu uso essa base sem o fator solar, ela dura muito mais. No dia que eu usei ela com o fator solar, ela absorveu a base inteira em mais ou menos 3 horas. Porém, ela protegeu muito a minha pele. Então, é o seguinte. É para uma pele. O tilaminha, que é oleosa, usando como efeito solar, que é essa base. Ela já vem com o fator de efeito solar 80. Eu uso, para eu sair de casa, é somente ela agora. Eu não uso o efeito solar na hora que eu uso essa base. que ela precisa de efeito solar, que ela já vem com o fator 80, que é excelente. E o que que eu reparei na minha pele nesses 12 dias? As minhas manchas, claro que eu estou usando ele e o junto com essa base. Eu reparei que os dois em si, isso está ajudando a clarear mais a pele. Mesmo nos dias que eu não uso o ácido. Por exemplo, eu reparei antes de usar esse ácido que eu comprei há pouco tempo. Eu reparei que a minha pele ficou mais clara, mais russosa e com mínimas rugas de expressão. Então, gente, essa base é o luxo, do luxo, do luxo, do luxo, do luxo. Eu ainda... A Boticário, ela que é a dona da Eudora, eu ainda não entendi o lance que a Eudora ainda não veio com uma base assim que nem a Boticário. E assim, eu amei, 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 amei. Ela é o luxo, do luxo, do luxo, do luxo, do luxo, do luxo. E assim, não há base, gente. É para a Boticário. Ela é a campeã em base número 1. É caro, cara, e nessa base, R$ 129,90. R$ 130,00 o investimento. Errei. Errei, errei feio. Eu erro em contorno, gente. Eu erro, eu erro demais. Eu sou péssima em maquiagem. Eu sou péssima, péssima, péssima. Mas... Eu faço e fica, às vezes, bom. E assim, eu amei essa base. Essa base, ela dura... Assim, a hora que eu não a passo. Eu fiz solai, porque agora eu não passo de jeito nenhum. Eu fiz solai. Essa base, ela dura, gente, em torno de umas 7 horas. Na minha pele, que na minha pele é uma pele... oleosa. Ela é uma pele brasileira, oleosa. é uma pele que precisa de uma limpeza diária muito boa. Então, assim, vocês limpam a pele. Eu limpo. Eu lavo mesmo. Eu passo máscara quase todos os dias. Eu passo máscara. E... Eu... Espera aí. Ah, Karina. Essa base é cara. Mas compensa, gente. Compensa, porque a pele agradece. Ela fica linda, maravilhosa. Eu... Não achei meu pincel e vai assim mesmo. Eu erro nada na maquiagem. Gente, há muita resenha de cosméticos em relação à maquiagem, em relação à pele. Para vir. Aqui. Que eu acho que vocês vão amar. É uma maquiagem boa. É uma maquiagem assim. Olha a minha pele agora. Eu errei tudo, né, gente? Mas apagou tudo. É... Eu... Eu não... Eu não sou ex-perte em maquiagem, mas eu... Eu acerto de vez em quando. Eu amo uma... Tem maquiagem bonita. A maquiagem assim. Expert. Gente, vocês podem comprar essa base. Essa base é incrível. Ela dura... Assim... Ela... Minha pele é sete horas. Mas eu... Eu creio... Que uma pele... É mais... Ou seca. Ela dura bem mais. Mas eu... Eu fico luxo, luxo, luxo. E as... As... As pessoas ainda... Perguntam... Karina... É... Onde? Eu gostei... É... É... Compre essa base. É... A... 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 Porque... Eu... A... Entrei... No vídeo... A minha pele estava... Terrible... E agora... Eu saio... em... Poderoso... Linda... e ainda é para os próximos vídeos, então gente é isso, vocês podem comprar aqui, vocês vão amar eu não sei quanto essa base fica na oferta, mas assim, olha a oferta, eu comprei ela a cara porque eu tava louca com ela, louca para experimentar e é isso, espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje, beijos, tchau tchau, vou revoar